Vamos aprender mais sobre uma DST conhecida como cancro mole. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico-logista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre uma DST chamada de cancro mole. Mas antes de prosseguir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Bem, o cancro mole é uma DST, uma IST mais, que hoje em dia é chamada, que é causada por uma bactéria chamada de Aemófilos do Cray. É uma bactéria gran negativa e vive intracelularmente. É uma doença sexualmente transmissível, que se pega após o contágio sexual. É muito prevalente na África, certas regiões do Oriente Médio e principalmente na América do Sul. É uma doença que, como eu falei antes, se pega através do contágio sexual. Então, o paciente vem até nós com o histórico de ter tido uma relação sexual desprotegida e um período de incubação compatível com essa doença, que varia de 4 a 7 dias. Muito raramente pode ser inferior a 3 dias e mais raro ainda passar dos 10 dias de incubação. Então, o que o paciente observa? Então, ele começa que surge uma pequena ferida no seu órgão genital. Essa pequena ferida vai aumentando de dimensões e vai ficando cada vez mais vermelha e vai gerando uma úlcera. Essa úlcera possui um fundo sujo, que é um fundo bastante necrótico, com uma secreção amarelada e um odor forte bastante característico. À medida que essa úlcera vai se aumentando, outras lesões vão surgindo ao redor dela, pela auto-inoculação dessa doença. Ou seja, a partir dessa úlcera primária, essas outras úlceras vão surgindo pelo contato de proximidade com essa úlcera original. O que a gente chama de lesões em espelho. À medida que a doença vai progredindo, grande parte do órgão genital vai ficando com muitas úlceras. E pode haver também um surgimento de ínguas em 50% dos casos. Que, infelizmente, na grande parte dos casos, não costumam fistulizar, não costumam abrir. É uma doença que tem uma infectividade muito alta, ou seja, a partir do contágio sexual, é muito fácil pegar ela. Possui uma patogenicidade também elevada, ou seja, quem contrai essa doença vai, na maior parte dos casos, ter sintomas dela. No entanto, a sua virulência é muito baixa, ou seja, ela não provoca danos muito sérios. Porque é uma doença que costuma ser confinada à pele e às mucosas. O médico realiza uma avaliação desse caso e pensa que pode ser o cancro mole. A partir de então, como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico pode ser feito através do meio de cultura. Pega-se a secreção purulenta da base da úlcera e leva-se a uma cultura especial para ver se vai crescer o aemófilos do creio. Pode ser vista através do microscópio, que é o jeito mais fácil de visualizar ela. Também pega-se essa secreção e também visualiza-se a presença desse aemófilos. Ou hoje em dia, que é o padrão ouro, só que é um exame que tem um custo muito elevado, que é o PCR que diagnostica, na grande parte dos casos, essa doença. E o tratamento como é feito? Por sorte, o tratamento é feito com antibiótico. Pode ser administrado em dose única ou em mais dias, assim como o médico e o paciente preferir. Então, o que a gente passa para os nossos pacientes? Que toda e qualquer úlcera em região genital, até que se prove o contrário, é considerada uma doença sexualmente transmissível. E como tal, deve ser avaliada pelo seu médico urologista. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Tóquio de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha, se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.